Olá, é Manoel, veio da Paraíba há muitos anos atrás, para tentar a sorte de domingo, conseguiu, com muito sacrifício, fazer uma família engançada, e hoje, boa parte dela está reunida aqui, a senhora já lembrou, está lembrando agora, acredito que, traz na lembrança, a gente traz na lembrança o que ficou de bom, e a gente agora quer agradecer pela vida do Manoel, que é o mais importante aqui, a vida dele, é o sentido que a gente está aqui em Neobondor, se não fosse a vida dele, o papai do céu abençoou a vida dele, nenhum de nós estaremos aqui, então, 80 anos, falei com o Eusébio, não é para qualquer um, não sei se a gente vai chegar, todo mundo que está aqui vai chegar aos 80, não sei quanto, já não sei bem, não sei se vai chegar também, mas é uma oportunidade que a gente tem para agradecer a Deus pela vida, porque a gente sabe que a vida não está fácil para ninguém, viver hoje não está fácil, não é fácil, a gente vive e sobrevive também, então, vamos agradecer a Deus, o dono da vida, tudo vem de ti, Senhor, e nós que somos gratos, Deus, por essa oportunidade, tantos aqui, Senhor, reunidos nesta tarde, Senhor, para agradecer a vida deste moço, deste homem, ó Pai, que tinha um sonho, um desejo no seu coração, e ele, Senhor, conseguiu ver realizado esse desejo, esse sonho, Pai, hoje está aí completando mais uma primavera, assim, 80 anos de idade, ó Pai, muito obrigado, Senhor, continuou guardando a vida dele, protegendo, Senhor, não só a vida dele, cuidando, Senhor, da sua alma, o que é mais importante, Senhor, cuida da alma do teu servo, Senhor, eu assim falo pela fé com o teu servo, Senhor, que cuida, Senhor, e vela pelas nossas almas, nós não sabemos, Senhor, no dia de amanhã, nós não sabemos, mas queremos te agradecer pelo dia de hoje, Senhor, porque amanhã não desperteis, Pai, porque aqui está teu filho, Senhor, ó Deus, bendita ele, Senhor, de uma velhice, Senhor, tranquila, Senhor, ó Deus, que a tua presença venha envolvê-lo, venha cumprir o teu propósito, Senhor, na vida dele, na vida civilina, Senhor, e aqui está, Senhor, vamos te abençoar, Senhor, amizando o Manuel, é o que a gente aqui como família te pede, Senhor, e te agradece, em nome do teu Filho Jesus Cristo, e que todos possam dizer, amém! Amém!